Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, venho hoje trazer para vocês uma nota de esclarecimento. Uma certa senhora está pelas ruas da nossa paróquia, visitando as famílias, dizendo supostamente que eu, em meu nome e em nome da paróquia, está fazendo um cadastro de famílias que irão receber por seis meses uma ajuda da paróquia. E para fazer esta inscrição, a pessoa precisa dar uma certa importância. Quero dizer a todos que isto não procede, isto não é verdade. Não autorizei a esta senhora e nem a nenhuma pessoa a sair pedindo donativos, dinheiro em nome da paróquia e principalmente em meu nome. Se você receber esta senhora ou outra pessoa, pode denunciar e fazer o comunicado, porque isto não procede. Então peço desculpa às pessoas que já foram usurpadas, que esta pessoa já foi comprovada em algumas famílias, pedindo em meu nome. Isto não é verdade. Tenha cuidado, pois já diz o Evangelho que muitos virão em meu nome revestido de ovelhas, as que são falsos pastores, são verdadeiros lobos. Assim nos diz o Santo Evangelho. Todo cuidado é bom, prudente. Por isso, preste atenção. Toda e qualquer campanha, todo e qualquer pedido que eu fizer em nome da paróquia, terá sempre o meu comunicado, a minha assinatura. Então, por favor, não faça doação em nome da paróquia, em meu nome, para a paróquia de São Miguel, sem a minha autorização. Então, Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Pai, Filho e Espírito Santo, a todos vocês um beijo bem grande. Obrigado. Pai, Filho e Espírito Santo, a todos vocês.